Bom Lost, a Adam Animes Universe Supreme atualizou e hoje a gente vai mostrar os novos modos dela e tirar um Mega PVP tritando esses modos. Você está pronto? Haha, o Lostão sempre ficou pronto, ô Crazy. É, do que? Vai lá, vai aí, vai palhaço, vai. Eu tava pedindo pro builder aqui no mapa fazer o nome Lost, né, só que o cara não sabe escrever, parece. Mentira, mano, gente, enquanto eu tava arrumando aqui o mapa, o Lost tava fazendo isso daí, tá? E ele não sabe nem escrever Lost aqui no Minecraft e foi isso que aconteceu. Deixa eu te dar a chuva, vai. Dois mil anos depois. Bom Lost, todo mundo aqui tem uma Lucky Block e nessa Lucky Block a gente vai pegar pra ver quem vai ser o primeiro ali a pegar os modos, tá ligado? Então, tipo, tem que ter a sorte porque ele vai ter que ter o PVP. E vamos ver. Tá, peguei um stand horrível, mano, tá? Vamos ver o que eu espero. Ô, não usa stand não, não usa stand não, senão vai ficar bugado. Tá, tem vez que não vem nada, tem vez que não vem nada, então não pega nada. Vamos pegar a armadura. Tá, GG, acho que você ganhou, cara. Vamos ver se você pegou o modo? Então vai, um, dois. Slime. Eu tô com um modo aqui chamado membro... Sei lá, vai. Um, dois, três e valendo. Você vai ganhar, você tem espada, eu não vi espada, mano. Espada vai fazer toda a diferença. Eu não vi espada, mano, não vi espada. Nossa, que como. Meu Deus. Nossa, Lost. Nossa, Lost. Se você perder, mano... Não, você tem quanto de vida? Eu tô com 20 de vida. É, não tinha como. Você ficou com quanto de vida? Não tinha como ser. Mano, na base eu tava com 40, só que você me deu 30, a tapa não saiu de 40. É o quê? Ah, é porque eu tava batendo na mão, né, velho? Putz. Então vai lá, Lost. Esse é o primeiro, vai lá. Vamos ver o que você vai pegar. Ah, lembrando, aqui tem os modos novos, tá? Eu acho que só três modos não são novos. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Os únicos modos que não são novos, o Instinto Superior, o Anos e o A Verdade. Por que o Instinto Superior tá aqui? É, o Anos. Vai, vai. Meu Deus. Por que o Instinto Superior tá aqui? Porque eu sou fanboy do Goku, então ele vai tá aqui. E por que o Anos e a Verdade tá aqui? Porque são os dois modos mais fortes da Adam. Eles continuam sendo os dois modos mais fortes da Adam. Então, bom, vai lá, Lost. Saitama. Oh, eu quero pegar o Goku pra fazer a luta. Goku e Saitama. Ah, eu peguei o Frieza, mano. Beleza, nova fórmula do Frieza e Pi. Oh, o Frieza dá doze de ataque, tá, mano? Tira a armadura, tá? Aham, e o Saitama? É, pra gente jogar sem armadura e sem espada, na mão mesmo. Saitama dá quanto? Saitama, filha? Onze. Onze? Ah, o Frieza é um pouco mais forte. Tá, eu acho que a gente vai demorar então um pouco pra morrer. Vamos usar então pelo menos a espada de diamante? É, vai demorar um pouquinho, né? Só um pouquinho. Então vai, ó. Vou pegar a espada de diamante, peraí. Pronto, todo mundo tem a espada de diamante, Lost. Não, não vai usar isso. Com duas espadas de diamante. Não, 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 Lost. Divine Craft, vai. Um, dois, três e valendo. Vamos, Lost. Tá, ai. Nossa, eu não gosto não de PVP rápido. Você não gosta? Mano, eu mais ou menos, tá ligado? Nossa, eu tô vendo que você não consegue acertar, viu, Lost? Tá com quanto de vida aí já? É, beleza. O Lost virou robozinho, tá, mano? Agora estavou. É, é que eu tava procurando. Beleza. Tá, eu tô com bastante ainda. Tô com 540. Tá, agora tomei combo, hein? Eu fui ver minha vida e levei combo, hein? Beleza. Muita? Perdeu muita? Eu tô com 400 de vida. E você, Lostzinho? Ô, merda. Tô com 100. Tô com 100 de vida, Lost? Nossa, eu fico perdido aqui, velho. 100 de vida, Lost? Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Tá, beleza, então. 1x0 crazy, é isso. Cadê você? Mano, eu vou dar um kill em mim só pra não ficar com fome. Aí. É, porque quando você coloca o freeze aí, você tira, você fica invisível, viu? Entendeu? Bom, 1x0 pra mim, sai daí. Então eu sou o primeiro, né? Não, 1x0 pra mim, Shade Superior. Não é invisível ainda. Pô, eu sei. Agora eu peguei... Ó, eu peguei o modo novo, ó. Peguei o Thomas André, galera. Aê, mano. Peguei o modo mais fraco. É, eu acho que ele é de solo leveling, mano. Ele é o modo mais fraco, eu acho, desses novos. O que você pegou? Ah, Anos. Tá bom. Já ganhou. Então, Elos. Já ganhou. Coloca ele, vai. Você já ganhou, você já ganhou. Vai, Elos. Vai. O que foi desse? É do Anos? Anos Vanguard. O quê? É do quê? É do anime dele. Sério? É. Então tá, né? Bora. 1, 2, 3 e valendo. Bom, vocês viram que o... Esse negócio de vida. Mano, eu tenho só 404. Eu sei que você tem 700 e pouco. Tá, vimos que o Losh não conhece o Anos Vanguard, galera. Então, nossa, mas ele conhece tomar combo, hein? Beleza? Ai. Toma. Ai. Nossa, eu tô crazy. Mano, se você perder, se você perder com esse modo... Meu Jesus! Você não me dá dano. Você não me dá dano. Mentira que eu não te dou nada de dano. Não, eu te dou... Eu devo dar um pouquinho de dano. Eu tô com 600 e 5, né? Nossa. Não, dano eu dou então, né, mano? Mas é pouco. Tá, 10 de dano. Tá, tira seu modo aí. Beleza, 1 a 1, Losh. Tira seu modo pra você não equipar por cima. Aí, agora vai. Aperta lá. Vai, é sortudo, tá? Vai, não. De boa, de boa. Acontece. Ah, deu os outros Tsutsuki, velho. Tá, agora tem que pegar o modo bom. Ah, eu peguei o Garou, mano. Cosmic Garou. O seu... Acho que o seu dá 11 de ataque, né? Ou 10. Coloca aí. Colocou? 11. O carinha parece que tá na feira. Tá bugado o modo, ó. Ó, se liga. Calma aí. Ó, vou ensinar aqui a usar no maker. Quando for modo assim, mano, vocês veem aqui, ó. Effect, invisibilite, ó. Aí, se liga, ó. Ó como o pai é bom, galera. 2 e 3. Pronto. O Losh agora tá com modo. Aprendeu, né, Losh? Ah, o pai vai virar o Domemaker, né? Que fria, tá? Você deu quanto de vida? Eu tenho 464. Você tem 500 e pouco, né? Eu tô ligado. Eu só conheço a Adam, vai. 1, 2, 3 e valendo. Bom, dá pra eu ganhar essa só se eu trarrardar muito, tá ligado? Bom, já acertei o Losh uma vez. Não, agora eu vou trarrardar. Se eu ficar um pouco quieto, galera... Você dá quanto de dano? Eu não sei, mano. Eu não vou parar pra olhar minha vida, não. Você deu quanto de dano, quer dizer? Eu levei uns 20, mano. Vendendo. Nossa, eu sou muito perdidinha no Mine. Nossa. Toma. Tá, Losh. Eu acho que... Bom, o seu modo é muito mais forte que o meu, mano. Toma, toma. É mais forte, mais rápido. E toma Shelby o quê, maluco? Toma. Você tá aqui em Minecraft e animes, mano. Meu Jesus! Você tá com a de vida? Não vou falar. Mas eu tô com menos que você. Beleza? É, não tem como. Você ficou com a de vida. Você ficou com a de vida. Eu fiquei com 200. Nossa, quase, hein, Losh. Que modo é sorte. Vai, dois a um pra você. Eu tô sorte, tá? Dois a um pra você. Vai lá, Losh. Losh, se você pegar agora a verdade, você já ganhou. Cadê você, velho? Eu tô invisível, Losh. Meu Deus, você tá invisível, velho. Dá um kill aí, Losh. Ah. Mentira, você não pegou a verdade. Não, volta lá. Vai, dá um kill aí. Eu peguei a verdade. Não, não. Senão você vai estar roubando. Eu parei pra você parar de ficar invisível. Vai. Beleza, você pegou qual? Eu peguei Antares. Um Antares? Bom. Ô, mas você viu, né? A verdade. Tá, então eu não vou usar a verdade. Eu vou usar o instinto. Pode ser? Ninguém usa a verdade. Pode ser, então? Pode ou não? Pode. Tá, o instinto dá força 8, velho. Você dá força 7, não é? Você dá força 10? Força 10. Então tá, né, pô? Acho que os caras estão subestimando muito o instinto superior. Eu acho que ele deveria ser uma força 10 também. Ao meu ver, instinto superior é força 10, né? Mas vamos lá. Porque o Freezer é mais forte do que o instinto. Porque o novo Freezer derrotou o instinto e o Vegeta junto com um golpe só, tá ligado? Porém, galera. Porém, porém, porém. Depois de tudo, vai ter um time skip agora. Não sei se vocês sabem disso. O Goku vai treinar e ele vai ficar um passo a mais forte do que o Gohan, tá ligado? Já foi falado aí que o Goku vai ficar um pouquinho mais forte do que o Gohan. Porque, pra quem não sabe, atualmente o Gohan é o personagem mais forte aí, sem ser deuses, tá? Então, bom. É isso. Vamos lá? Bora. 1, 2, 3 e valendo. Bom, lógico. Essa daqui eu acho que você ganha, tá ligado? Porque o meu é força 8. Você é força 10, mano. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque você tem que lembrar que eu sou ruim. Você mais... Pô, 2 de diferença de força faz muita, mano. Tá? É, se eu acertar você... Tá, mas aqui eu tô tryhardando, mano. Eu juro pra você, velho. Toma. Eu juro que eu dou... Só é... Só é no meio... É só não é me deixar com... Opa, você foi com base na passada. Toma. Beleza. Tá aqui um. Ai. Você tá com quanto de vida? Mano. Acho que você tem mais vida, Prey. Eu tô com 480. O cara me batendo de coxa, velho. Não gosta nada, Fê. Giro. Ai. Toma. Nossa senhora! Toma. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Trap! E aí, Loche? Quantos de vida aí você dá? Pouca. Pouca quanto? 100. Tá, eu ganho então. GG. Essa eu tryhardando muito. Nossa, eu tryhardando. 311. 311. Essa eu tryhardando, mano. Eu tryhardando demais. E quantos no início? 500. Deixa eu ver esse modo aqui. Deixa eu ver. É 564. Caramba, velho. Você tá com a verdade? Esse modo é o mais forte, literalmente. Foi o que eu falei? A verdade é o mais forte. Ô, Loche. Tá, tá empatado. Você quer colocar não apenas os modos novos e ver como vai ser o desempate? Pode ser. Deixa eu botar aqui o modo novo. Ó, os modos novos que você... Ó, esses são os meus modos novos, tá ligado? Coloca aí os seus. Não, a verdade não é novo não. Vai, tira daí. Tá, anos também não é novo não. Vai, é, aí o Antares... Não, o Slime não conta não. E cadê o Saitama? Aí, esses são os modos novos. O Saitama é novo? O Saitama é novo. Ah, de jeito. Vai lá, então. Cadê? Falta o Deus do Tsutsuki ainda. Falta? Uhum. Pronto. Vai lá, Loche. 1, 2, 3 e... A verdade tá sobre nós. Ah, Deus do Tsutsuki? Tá, pra eu ganhar eu tenho que pegar o do Saitama. Por favor, Saitama, venha careca maldita. Eu tinha... Perdi. Perdi. Força 7. Você tem força quanto, Loche? Quanto é a sua força? 11, né? Loche, você quer fazer um PVP mais justo? Não, deixa eu pegar pelo menos um Saitama, que fica 11 com 11, mano. É sério? Pô, eu peguei o mais fraco de todos. Deixa eu ver pelo menos com... Que não seja o mais fraco, cara. Deixa eu chorar um pouco. Tipo, nem que eu vá de Antares, tá ligado? Você é mais forte que o Antares. Ah... Que nem, o Antares é força 10. Oi? Aí, força 10. Dá pra ir, PVP justa. Não, o Antares sim, mas o que eu peguei é força 7. Ele é um dos modos mais fracos. Então pega o Antares aí. Pode adiantar esse? Pode adiantar esse. Então vai. 1, 2, 3... Ih, valendo, tá. Loja, eu vou ter que fazer no Jitter Click. Foi mal. Não, para com isso. Tá, é só ficar muito quieto, galera. É porque eu tô fazendo Jitter Click. O modo do Loja é mais forte. Mano, o seu modo arranca muito a vida minha, velho. Meu modo é novo. Você também. Para de fugir, mano. Nossa, para de girar, irmão. Você já tá brincando de gira-gira a foto da roda. É a Strafe só, mano. Tô indo atrás de você e o Loja fugindo de mim, mano. Para de fugir, irmão. O seu modo é mais rápido que o meu e mais forte. O Jitter Click é indo pra trás. Toma, toma. Mano. Jitter Click. O cara não quer fugir, não. O que é Jitter Click, mano? Tô fazendo butterfly agora. O cara não sabe nem o que é Jitter Click, mano. O cara tava indo pra trás. O cara tava dando WTAP, mano. E falando que era Jitter Click, velho. Eu vou perder já. Você é muito mais sorte. Você é muito mais sorte. Quantos de vida você ficou? Que coisa fácil. Quantos de vida você ficou? Eu fiquei, irmão. Ficou sem, ué. Nossa, você tava com o modo mais forte. Ficou só com sem. E quer me chamar de pato. Tô crazy. Ô, Loja. E você sabe que se nós dois usamos o mesmo modo, você perde, né, mano? Pato. Crazy. Não, não. Você sabe que se nós dois usamos o mesmo modo, você perde. Oi? Eu sei, mas você se quiser deixar eu... Ah, eu vou deixar a vitória pro Loja porque ele tá feliz. Isso é a primeira vez na vida do Loja que ele ganhou de mim, tá ligado? E é isso, mano. Bom, essa é a nova anime do Universo Supreme. V0.80 do Yu-Gloop. Na descrição e esses foram os modos novos. É uma addon bem fácil, antes que eu explique pra vocês. É só uma addon de craft. Tipo, você vem aqui, derrota o bicho e com os itens que ele dropar, você faz as craft dos seus modos. Então, é uma addon que todo mundo sabe jogar. Sim, galera. Todo mundo sabe jogar essa addon. É uma addon muito simples. É uma addon de craft. E ninguém vai ter dificuldades. E bom. Se o Loja continuar me chamando de crazy pato, eu vou ter que pegar um modo igual a ele, tá ligado? Pra falar pra nós fazermos uma luta justa. Você aceita uma luta justa, Loja? Em outro vídeo. Aí, viu? Viu? Medroso, galera. Medroso. Mas, bom. Hoje a sorte esteve do lado do Loja. 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 Hoje a sorte esteve do lado.